Há sete anos, o Edgar produz cervejas artesanais e espera com ansiedade as alterações na legislação do setor no país. Ele fabrica seis tipos de cerveja e agora espera aumentar os sabores e produtos utilizados na fabricação das bebidas. A dificuldade, você entra no quesito, antes de criar, você tem que ir para as normas, para a legislação e ver o que você pode usar e o que você não pode usar. Porque de repente você está perdendo um tempo e tentando criar uma cerveja que ela não pode ser considerada cerveja e muitas vezes você não pode nem comercializá-la. O pessoal achou que foi liberou geral e não é. Ela simplesmente passou agora o decreto presidencial, ele vai permitir que o Ministério da Agricultura crie as normativas da produção de cerveja e corrija falhas milenares que a gente tem aí, não milenares, mas de décadas, que aqui no Brasil você não pode usar determinados tipos de matéria-prima que é usado fora e que pode ser a assinatura brasileira da cerveja brasileira. Isso será possível graças ao decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizou algumas regras da produção da cerveja, como explica o presidente da Associação da Cerveja Artesanal do Espírito Santo. Um dos fatores principais é que a gente vai poder utilizar produtos de origem animal, como o mel, como o leite, como a lactose, entendeu? E outras coisas mais. Hoje já tem cervejas em outros países feitas de bacon. Então, são vários fatores que você vai poder acrescentar realmente a cada estilo de cerveja artesanal. O presidente da Abracerva acredita ainda que com as mudanças, os produtores e consumidores serão beneficiados. O primeiro ganho é no fator concorrência. A gente já recebe hoje muitas cervejas que vêm do mercado internacional. E muitas das vezes a gente não tinha o poder de fazê-las pela exigência do Ministério da Agricultura, que não permitia. Além disso, nós vamos ampliar o leque produtivo de estilos de cervejas, de forma de fazer, de insumos que vai poder se utilizar. Além dos produtores, os comerciantes também estão animados com as alterações. Com a permissão de diferentes produtos na fabricação das cervejas, a expectativa é de que o número de consumidores cresça. A gente tem alguns estilos que são muito difíceis de fazer aqui no Brasil, né? Como eu estava te falando, por exemplo, um estilo da Lambic. Algumas cervejarias até pretendem, querem fazer, mas acaba que pela dificuldade de legislação, de proibição, enfim, é complicado para fazer aqui no Brasil. O cliente quer mais opções, porque, por exemplo, nós temos aqui, a pessoa chega aqui e fala, eu não gosto de cerveja. E a gente vai e fala assim, olha, a gente não aceita que você fale que você não gosta de cerveja. Na verdade, você não achou a cerveja do estilo certo, que combina com você. o produto certo, o que o consumidor quer.